Para resistir aos abusos propostos pela reforma da Previdência, o Sindileges se reuniu com os servidores do Senado Federal para debater novas estratégias para a luta. O assunto principal foi a paralisação geral, que vai ocorrer no dia 28 deste mês. A concentração será a partir das 9 horas da manhã, no gramado do Congresso Nacional. O presidente do Sindileges, Petros Elesbão, relembrou as ações realizadas pelo Sindileges e os esforços de divulgação de informações que vão de confronto com as propostas do governo. Começamos e aglomeramos mais de 166 entidades do Brasil todo. E desde então, essas entidades, junto com a gente, nós estamos participando de diversos eventos relativos à nossa manifestação contra a reforma. São debates, são fóruns, são encontros, são uma série de movimentos que foi feito. Durante a reunião, os servidores também debateram sobre o que pode ser aprimorado na luta contra a reforma. Eu acho que uma resposta clara, além da aproximação com os parlamentares que a mesa indicou que vai fazer e tudo, é dizer que o servidor está insatisfeito com esta reforma e está fazendo indicativo de greve. O João trabalha desde os 14 anos. Ele sempre contribuiu com a Previdência. Eu não sou contra a reforma. Eu sou contra os legisladores tirarem os nossos direitos de uma forma tão brusca como está acontecendo. É por isso que precisamos nos mobilizar e lutar contra a PEC da morte. Compareça ao ato. Faça sua parte por um país mais justo. Faça sua parte por um país mais justo.